Orbus, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Transistor, bem, espero que tenham visto o episódio de ontem, muito sinceramente, apesar de ter um áudio horrível, bem, derrotamos esta bicha aqui, esta coisa aqui gigante, e foi muito estranho, porque, quase que morríamos, e depois não morríamos, e nós não sabemos o que é aquilo, nós estamos onde, e eu não sei o que é aquilo ainda, ainda não sabemos o que é aquilo, ok, a verificação da liberação, o que é isso? parece que tem um mensagem lá, ok, vamos ver, mensagem privada de Candler Asher, bem vindo a Red, enviada minutos atrás do topo da montanha Bracket, isso é realmente você, você veio todo esse caminho, eu nunca tive chance de me apresentar, eu sou Asher, mas você veio para o Grant, bom, eu vou deixar você, é só que nós nos encontramos, nós nos mesmos, nos mesmos precocemos, então eles não vão nos juntar aqui também, eu melhor ir, Grant precisa de mim, vamos responder, vejam em breve, ok, eu ainda não percebi o que é que aconteceu ao bocado, e peço desculpas do áudio de ontem estar tão mal, a ver se agora o áudio estava a ser bem captado, acho que está, aqui está o seu corpo, tenha um bom dia, ok, está aqui um terminal, vamos ver o que é que há no nosso terminal, que eu queira, tipo, isto ainda não, preciso de mais um, fuck, ok, terminal AVC, vamos ver, mensagem privada de Candler Asher, a Camerata, quando tudo muda, nada muda, isso é o crede de Camerata, nossa missão, mas nós amamos a nossa cidade do jeito que é, não queríamos ver a cidade, porque alguém lá fora não gostava da cor do céu, tudo o que fizemos, tudo o que estamos fazendo, é para a Cloudbank, é radico, deu-me um motivo para acreditar em você, mas acho, acho, eu ia dizer qualquer coisa, acho um bocado radical, aquilo do, aquilo do, aquilo do, aquilo do, da cor do céu, já não gosto da cor do céu, vamos fazer uma revolução, bora, quando for grande quero que seja assim, quero que as revoluções sejam feitas assim, por favor, ok, isto assim é excelente, este ataque está excelente, genial, ok, agora quero o John, tirar isto, puser isto, assim, genial, e voltar, ok, Uh, estes agora estão diferentes, já agora, o jogo agora está a correr muito melhor do que estava a correr, tipo, há dois minutos atrás, há dois minutos também não, ontem, do que estava a correr ontem, agora está a correr uns rollitos 30 frames por segundo, enquanto estou a gravar, e, às vezes chega aos 60, o que é interessante, porque quando estou a gravar isso não acontece, simplesmente não acontece, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ok, aham, estou a perceber, peraí, eu tenho o pet? Ok, não sabia que tinha o nosso cãozinho, estimação, e esquece-me de usar o jaunt, Para ver se aprende, não é? O nosso cão vem até aqui E não Oh não, Deus do céu, porque eu fiz o cão fazer isto Não era isto que eu queria fazer, era a R Que eu queria carregar Não me puxes Aliás, não, já agora aproveitamos esta posição, não é? E damos-lhe as costas Ok, talvez não tanto Vamos imaginar este gajo agora Ok, e o cão vem aqui, barco, barco, barco 1, 2, 3, 4, 5 Ok, genial E aí que vamos com ele E acabamos com a célula também E absorvemos a célula, genial Deixa-me só voltar para trás para conseguir recuperar esta treta Não é para recuperar esta treta, mas é para ter alguma coisa que substitua Que vai ser isto Com isto e com o bounce Porquê? Porque me precisa ser uma boa ideia ao bocado Deve ser agora outra vez Confirmar Ok Mas ao bocado era com mais potência basicamente E não era com o Agora vocês a mão E com o Agora vocês a mão Quero dizer, vocês agora estão da minha equipa Peço desculpa se... Peço desculpa se a minha voz está com menos energia do que o normal Mas estou cansado Estou cansado Estive a trabalhar a noite toda E é deixado Ok Sala de quebra O que é isto? Estou a perceber Ok Isto é mesmo para tomar banho? Ou para se lavarem pelo menos Ok Perceba que era algo tipo de uma sala de diversões Ok Está bem, aceito Estamos no nível superior Os arquivos mais antigos O que é aquilo? Fotografia Ah, Deus do céu Isto era tudo de incerteza? Pois, claramente Oh, Deus do céu Ok Fica aí Já está alterado Agora vais para aqui Agora tu vens Atacas este É que o problema é que ele... Ah, ok Alterado Mas protegido Vamos experimentar Ok, estão todos Genel, 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 genel Ok Adivamos isto E agora mexemos Para aqui Líder Torcida E atacamos isto Hum Ok Alterado Também Agora isto para aqui Vimos para aqui E alteramos este gajo Também Que genial E não há mais ninguém E não há mais ninguém Pois não Então Este gajo Se aproxima-se Vem aqui E depois vem diretamente Aqui Vamos ver se funciona Eu espero que funcione Não funciona Oh, será que funcione Oh, funciona sim Genial Oh, Deus do céu Tantos gajos a tentarem matar-me Porquê que há 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 tantos gajos a tentarem matar-me Muito sinceramente Isto Oh, Deus do céu Eu não vejo ponta de corno Ok E Vamos dizer que acertem alguma coisa Porque eu não faço a mínima Se acertem alguma coisa E isso protege-me Oh, não, 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 amigo Consegui invocar-me o meu amigo Não, não consegui invocar-me o meu amigo Agora tu transformas-te no meu amigo Ok Toma tudo Pumba, já foste Ok E Um, dois Um, dois Porquê que está tudo a ser bloqueado Eu não percebo isto Ok Vamos dizer Tipo Assim E Assim Sério Porquê que está a ser bloqueado Não percebo muito Sinceramente Vamos dizer assim Uma gente crash Então Sobrecarga Pingo perdido Ok Ok Cão Temos o cão Um, dois, três, quatro Ah Pera, pera Pera Ok E agora vamos a este E o cão acaba com ele Certo? Genial Genial Em parte Em parte Era isto Nós estávamos a precisar Mas só em parte Agora falta a outra parte Dois Agora tu vens para aqui Ok Agora o cão Vem ter com ele Ok Mais um desfeito E outro a ser desfeito Está no processo de Também é preciso ir com calma Não é? Não pode ser tudo de uma vez Ok Tivemos o nosso cão Outra vez Que é-nos bastante útil E vamos Ok A luta está a funcionar Bastante bem Agora Ao bocado não estava Mas agora está a funcionar Bastante bem até Ok Quem é que está aqui mais? É só o líder da torcida Ok Está bem Vamos ver se eu me consigo mexer Não, não consigo mexer quase nada Fá mal Ok E atacamos a célula E apanhamos a célula Ele está-se a proteger de si mesmo Ou é a questão minha? Ah Ok Já está Genial E está feita a luta Ok Você sentiu isso? Uh Nice Passamos de nível Load Gero um pacote volátil Eu não gosto deste Puxo um alvo para mais perto do usuário Eu também não gosto deste Ok Vamos ver Aumenta a área de efeito De várias funções Faz várias funções Me verem Gosto do efeito passivo Deste Vai este Ok Agora temos três Isto são o que? Memória Uh Mais quatro de memória Mais Cash Abro o próximo espaço Passivo Uh Eu não sei se quero cash Uh Não Não quero memória Preciso de memória É isto que eu preciso Para já preciso de memória É isso mesmo Fiz bem Acho que fiz bem Ok Eu gosto deste como passivo Por isso este Está aí por passivo Gosto deste como ativo Como vocês já devem saber Por isto aqui Por isto aqui E Como é que isto funciona? Como é que isto? Uh Vamos ver Vamos selecionar a função Ver o que é que fazes Exatamente aqui Ali é de invoca dois Hum Ok Vamos instalar Vamos voltar atrás Acho que já experimentei com dois Mas não tenho certeza Ok Uh Ok Feito Um Aliás Vamos fazer Assim 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 Um Dois Ok Então estes já estão todos tocados Ok Já estou a perceber Exato Estes estão todos tocados Então Se eu agora vier Oi Não é isto Ah Era isto Ok Desfeito Era isto que eu queria Quero ver o que é que há mais para aqui John Alvo Está aqui um alvo Por que está aqui um alvo? Ok Se eles o dizem Um Dois E pronto Não pode atacar amigo Mas ele não é nosso amigo Por que é que ele é nosso amigo? Por que não? Não pode atacar amigo Mas ele não é nosso amigo Por que não? Por que não? Não é isto que eu queria Era Tipo Isto Tipo Ah Deus do céu Eu estou a ficar confuso É que sim que eu percebo Que o Ricardo tem de ir para a cama Oh Deus do céu Não consigo ver quase nada Ok Temos De voltar ao início E fazer isto É o que é preciso Basicamente Ok Um bridge Um bridge Chegamos aqui e fazemos isto E chegamos aqui e fazemos Fazemos nada Ok E o nosso cão Os cães que façam o que eles quiserem Basicamente Eu não os censuro No que eles queriam fazer Censurava-os Menos Se eles me tivessem feito isto Mas Não os censura mesmo Eles são livres Elas são livres Sejam o que for É livre São livres Português é difícil Ok Estão feitos Dois Três Ah Filho da mãe Pensava que tinha sido afetado Boa Boa Isso Matem Ok Agora vou tratar deste gajo aqui E deste gajo Enquanto os meus cães Vêm para aqui Bloqueado Porquê que está bloqueado Aproxima-te mais E que já consegues dar dano Genial Vamos a outro cão Que se aproxima E dá dano também Ok Aquele cão deu dano Que não faz sentido nenhum Porque não estava lá nada Mas está bem Ah genial Ainda bem que o cão estava ali Basicamente Nice Bom timing Genial Está feito Oh Esta luta correu bem Esta correu genuinamente bem Ok Vamos ver o que é que nós temos aqui Agora que já passaram turnos Ah temos isto Que vai reduzir o custo daquilo Ok bora Terminal o VC Cancelamento de Fireball Um de dois Autorizado Detalhes O excesso de terraças Do os bracket Está fechado Entrei em contato Com o administrador E lá de lá Ok Ok Eu penso Que devia estar a fazer Alguma coisa Que não Pelo menos Não estou a fazer Racional Não estou a fazer Por propósito É suposto Tu ir para onde Oh Deus Se eu estou perdido Eu pela primeira vez Estou perdido neste jogo Queremos chegar lá acima Ou onde Mas não fui para ali Pois não Ok Vamos ver Primeiro lá o VC Para o povo de Cloudbank Nós fizemos isso Ah Nós, a Camerata Estamos responsáveis por Inexcusáveis crimes Comitados contra esta cidade E as suas cidadãs Isso é uma Formal admissão de desculpa Eu souberto Que tudo escrito aqui É verdade Saber que eu sou responsável Por essas Associações Perpetuídas contra a cidade Cloudbank Minha companhia É Sybil Rize Royce Brackett E Grant Kendrul Nós mesmos Estamos a culpá-los Talvez a nossa Peça O que é que o único que está acontecendo É que você vai ter Não terá justiça Por agora Todos compartilhamos a mesma frase O que eles fizeram? O que eles fizeram? O que diabos está acontecendo? Estou cada vez mais à toa Com o que se está a passar aqui Oh Deus do céu Novo, Autoproteção Estupidez minha Bem E Bem Não aperas Da Taltra Já Espetacular Só fazer isso Eu sabia que devia ter ido ao outro Também Ok 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 Está feito Ele está furtido Eu não percebo se ele está furtido ou não Espera aí O estar protegido não ultrapassa o Hum Espera aí Mesmo estando protegido quer dizer que consegue estar alternado É isso? Sendo assim só quero fazer um Aliás Quero fazer Quero fazer Quero fazer Antes de fazer o bridge Quero Pá 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 Está feito Dois 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 Três Quatro Muito mais eficaz Não Não E pronto Muito obrigado Está feito Está feito Está feito Oh Deus do céu Isto é tão mais eficiente assim Estão mais eficiente assim Estão mais eficiente assim Tu estás feito Também Está feito Certo E agora só preciso destruirmos esta célula E a luta está feita E a luta está feita Ok 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 vamos descer Que era por aqui que eu estava a ir agora Ok aqui não há nada novo como é óbvio Arquivo corrompido É Provavelmente Não sei porque é que digo isto Eu não percebo nada do que é que se está a passar na história Mas provavelmente Logo a frente Como assim homem Eu não percebo o que é que tu queres dizer É suposto de eu vir por aqui Não foi daqui que eu vi Foi daqui que eu vi Não foi Eu estava no sítio certo e voltei para trás Não voltei Isso é uma chatice Isso é uma chatice Ok vamos continuar Vamos subir então Não percebo porque é que voltei para trás Por que é que ele não saiu da minha frente Ok vamos subir Continuar a subir Provavelmente fazer umas lutas desnecessárias Porque eu sou estúpido Uh não A música é descontraída e fixe Nice Ok por aqui não há nada Era só isso que eu estava a ver Agora não quero Não quero voltar a falhar assim não é Ok Ok chego mais perto Do que Disto O que é que se passa com os frames Com os frames para estarem a descer tanto Assim de repente Hum Ah Hashtag Onde vamos continuar a história de Red E Transistor Até a próxima Obrigado.